Presidente, bem-vindo. Prenderam o tal Alcino. Ele confessou ter atirado no Major. Mas tem uma coisa ainda mais grave. Diga. O prisioneiro incriminou Lutero. O Alcino declarou que quem mandou matar a Cerda foi Lutero Vargas, filho do Presidente. Presidente! Os policiais estão ameaçados, Presidente! Presidente, a declaração... O senhor pensa em renunciar? O assassino foi preso... Para declarar... Presidente! Aqui, Presidente! Presidente, preso... Presidente! Presidente, a declaração. Presidente, até depois de momento... Contudo para a Lutero Vargas, o código-lutero e que o governo